Já que vocês três estavam juntos, eu tava ali. Casutor, aonde você tava? Você quer que eu te diga mesmo? Ah, mas eu acho que ele não tava fazendo isso não, porque foi ele que falou, ele que deu a sugestão da gente. Não, se vocês querem que eu diga, eu vou contar pra vocês o que eu tava fazendo. Ah, lá vai de novo. Ah, lá vai de novo. Eu estava andando, aí eu vi uma moça parada ali. É a mãe de vocês, aquela gostosa, viu? Um beijo, fui eu que afoguei esse filme da publica mesmo. Espero que vocês se afoguem juntos. Tchau.